Levante a tua mão e diga a vitória é minha, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, só que foi na glória de Deus. Levante a tua mão e diga a vitória é minha, a vitória é minha. Levante a tua mão e diga a vitória é meu, a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. Zelando e pregando a palavra de Deus O nosso lema é ir de anunciar Jesus salva, Jesus cura e faz muito mais O fogo haverá continuamente no altar E não se apagará Como foram tantas as perseguições